Pelos poderes de Jack Grealish, tá começando mais um Gelada Conqueçada dessa semana, aliás, por falar em Jack, hein, tô torcendo pras férias desse menino acabar rápido, porque senão é capaz dele não voltar a jogar futebol, hein. Que pegada, hein, que intensidade, o homem parece que ainda tá comemorando a Tríplice Coroa em grande estilo, mas, enfim, tomara que esteja tudo certo com ele, porque se ele for na pegada que a gente foi semana passada, aliás, essa semana eu já também dei uma controlada no jogo, né, passito a passito, só jogando na bola boa, porque foi difícil sobreviver, foi difícil até gravar o Gelada Conqueçada da semana passada, eu tava debilitado. Mas agora voltamos com tudo e um programa comemorativo, hein, 20 mil seguidores ou inscritos aqui no canal, então eu vou agradecer demais vocês, é muito legal dar visibilidade um pouco mais mais ao Tugão, dar visibilidade à Bundesliga e não só, trocar uma ideia aqui com vocês, criar um novo grupo, criar uma nova forma de comunicar, eu fiquei muito orgulhoso com o vídeo do Botafogo que a gente fez aqui sobre o Bruno Laje, porque eu consegui colocar portugueses conversando com os brasileiros, né, torcedores do Benfica conversando com torcedores do Botafogo, houve ali uma sinergia bem legal, muitos comentários e a proposta desse canal, além de beber cerveja, em primeiro lugar, em segundo lugar, beber um pouco mais, é também criar conteúdo de qualidade duvidosa pra vocês, tá? Ó, pra quem não conhece o Gelada Conqueçada, abrimos uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arrobaarturquesada, respondemos toda sexta-feira, caixinha na quinta, respondemos aqui, sexta-feira é assim que essa bagaça funciona. Seguinte, pra começar bem o dia, queria apresentar pra vocês essa maravilha aqui, ó, Kinas, conquistadora. Cara, eu me reuni com a galera da Kinas essa semana, eles me convidaram pra conhecer a marca, pra conhecer a cerveja, a Kinas é uma marca nova no mercado, né, eles começaram em 2018, tem a cerveja Pilsner normal, né, e também agora tem essa gama de cervejas artesanais, que são realmente maravilhosas, eles me deram algumas pra experimentar, essa é uma delas, é a Weiss Beer, e são sete, né, representando aí sete locais, sete cidades portuguesas, essa conquistadora aqui é de Guimarães, ó, no rótulo tem lá o castelo de Guimarães, onde nasceu Portugal. E essa cerveja eu não vou tomar ela se não for nesse copo aqui especial, ó, copo da Feira Afonsina, a Feira de Guimarães Medieval, e a gente vai ter que fazer esse sacrifício pra abrir o programa comemorativo de hoje, então vamos lá, né, ah, ó, ela faz um barulhinho diferente, porque, ó, o rótulo é diferente, a marca é diferente, e a abertura, ó, até o cheirinho é bom, hein, saúde pra vocês, se eu só completar o tanque aqui, ó, muitas perguntas, eu não vou conseguir ler todas, claro, mas vamos tentar fazer um programa menor do que os 40 minutos da sexta passada, que eu tô numa pegada mais, né, acelerada dessa vez, sexta passada eu tava ainda caminhando, ó, começando com o Cassons13, que mandou aqui, o Benfica vai sonhar ainda mais alto nessa próxima Champions? Boa pergunta, né, muita gente, a gente tem falado bastante do Benfica aqui, vamos falar, assim, do Porto, vamos falar do Sporting, vamos falar bastante do Braga, inclusive nessas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, mas obviamente que o Benfica chama mais atenção, até pelas contratações que está fazendo, e pelo retorno do Di Maria, né, o Benfica perdeu o Grimaldo na lateral esquerda, já repôs e contratou pra posição, contratou o Coxo, que é um jogador que ainda tem que se provar dentro de um grande clube da Liga Portuguesa e também dentro do Benfica, não sei se vai ser titular, apesar de ter sido o jogador mais caro aí da história do Benfica, em termos de contratação, não sei se vai ser titular, o Di Maria, esse sim, chega, se tiver bem fisicamente pra ser titular, acredito eu, e agora fala-se aí do João Félix, a gente já, inclusive, fez um vídeo sobre isso. Eu acho que o Benfica tá se reforçando bem pra diversas posições, incrementando o que já tinha na temporada passada. Entretanto, quando a gente fala de Liga dos Campeões, tem muitos fatores aí que condicionam o sucesso e o fracasso. Primeiro, é a fase de grupo, se o Benfica cair num grupo muito difícil, o que eu acho mais difícil de acontecer nessa temporada, porque o Benfica é pote 1, né, vencer o Campeonato Português, cair num grupo muito difícil, pode ter o caminho dificultado, se passar, tem o sorteio, se pegar nas oitavas de final um grande tubarão, Manchester City, um Real Madrid, enfim, tem a vida mais dificultada, depois tem as quartas de final, tem o chaveamento, dependendo do lado que caia. Então, tem muitos fatores aí, Coxon, que é difícil a gente cravar que o Benfica vai chegar mais longe. A realidade do Benfica hoje é chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. Foi assim na última temporada e na temporada anterior. Só que o que aconteceu nessa temporada, do chaveamento ser muito favorável pra quem tava do lado direito, né, dependendo de onde você olha, do lado esquerdo estavam todos os tubarões, é difícil acontecer novamente. Vamos ver, o Benfica tá se reforçando e o importante é bater quartas de final, oitavas de final, quartas de final, já é muito bom pra uma equipe portuguesa, até por conta da premiação da Liga dos Campeões da Europa. Agora, que vai ser interessante ver esse Benfica novamente, eu não tenho dúvida disso, ainda mais com os reforços e ainda mais porque tem um tal Didi Maria agora jogando na Liga Portuguesa. Aleatoriedades que tanto gostamos neste programa. Arthur Silva, 03, mandou. Vinho lusitano ou cerveja germânica? Que sadinha. Abraços, monstro. Pô, você me colocou entre a cruz e a espada aqui, hein? Não se faz esse tipo de pergunta. Você prefere a sua mãe ou você prefere o seu pai? Essas coisas não se faz. O amor é igual. Entretanto, já que eu tô em Portugal, obviamente eu consumo mais vinho português aqui do que cerveja alemã, até porque é mais barato. Eu acho que existem ocasiões pra tudo, né? Num friozinho, dependendo da comida, você escolhe o vinho, né? E lá na Alemanha, obviamente, comendo aquele joelhão de porco, né? Aquele schnitzel também, você vai tomar uma barra. Eles não tomam, eles tomam uma bacia de cerveja e gostam muito do trigo, né? Não sei o que eles adoram tanto o trigo, mas a cerveja de trigo dos caras é fantástica. Então não dá pra escolher, não. Vou ficar em cima do muro. Posso? A gente pode ficar junto em cima do muro bebendo tanto vinho quanto cerveja. Antônio S. Castro mandou. Se já foi a região do Douro, é lindo. Abraço, Tuga. Um abraço. Cara, eu já moro aqui há 10 anos, né? E no Porto, se eu não conhecesse a região do Douro, eu estava erradíssimo. E não estou. Conheço bem ali a Rego, o Porto. Já fiz o passeio de barco também, cruzando ali. Já fiquei num hotel na região. Aliás, tem hotéis ali com uma vista muito bonita, umas piscinas infinitas maravilhosas. E a região mais famosa, talvez, de vinhos em Portugal. Tudo bem que aqui, pintou um matinho, os caras estão plantando uva, né? Então, por exemplo, em Alantejo tem muito vinho. Na Madeira, enfim, em outras regiões, Ribatejo também. A própria Lisboa tem bom vinho. Traz os montes. Mas o ponto é, o Douro é uma das mais famosas do mundo. Cheia de famílias inglesas lá, que no início do século passado tinham uma conexão muito forte com Portugal. Então, as empresas de vinho do Porto têm uma conectividade muito grande com as famílias da Inglaterra. E essa região, é uma região, além de ser muito bonita, que tem muita prova de vinho. Pra quem gosta e vier um dia pra Portugal, eu recomendo. Aliás, o Douro, que é o Rio, né? O Rio Douro, que começa na Espanha. Tem a ribeira do Eiro, né? Lá chama do Eiro. Lá também tem muitos bons vinhos espanhóis, pois ele desemboca aqui na Foz do Porto. E a gente podia ficar aqui falando de vinhos e da cidade e do lugar que eu sou apaixonado. Mas, enfim. Quem for, quem vier pra Portugal, ou quem for pro Douro, por favor, me dê um toque que eu posso passar algumas dicas. Bruninho Fute 1 mandou. Tem quantas camisas de time? Cara, eu tenho algumas. Tem um pessoal no Instagram agora, e quem me segue lá já sabe, né? Que tem me mandado umas camisas de presente e tal, mas eu tenho algumas. Por que eu não tenho muitas? Porque eu acho uma coisa muito cara pra você ser colecionador. Se eu ganho, eu fico muito feliz. Mas pra comprar, cara, cada camisa aqui custa, na média, vai, uns 80, 100 euros. É muito dinheiro, né? A gente tem prioridades na vida, e eu tenho filha pra criar, então não dá pra ficar gastando dinheiro em camisa. Mas se eu ganho, enfim, eu depois fico feliz. E acho que quem faz coleção também respeito muito. Mas, ó, tem que ter... Como eles dizem aqui em Portugal, guita. Tem que ter guita. Voltemos a falar de futebol. O velho John. Belo nickname, hein, velho? Arthur Gomes, comprado por 3 milhões de euros pelo Cruzeiro. Foi bem no Sporting? Achei caro. 25 anos, né? Pro Sporting, foi uma venda barata, tá? Se pro mercado brasileiro 3 milhões de euros é caro, pro Sporting foi uma venda ok. Bem baratinha. É um jogador que teve seus momentos irregulares, mas pode fazer várias funções. Lateral esquerdo, ponto esquerda, meia esquerda. E teve seus momentos muito bons, né? No Santos ele já tinha ido muito bem. E no Sporting ele teve seus grandes momentos. Por exemplo, na Liga dos Campeões ele faz um golaço contra o Tottenham, que é marcante. Eu acho que é um cara que tem futuro, foi pedido do Pepo. Então, assim, eu acho que tá numa idade boa pra retornar ao futebol brasileiro e ainda entregar muita coisa. Se for bem treinado, vai ser titular com o pé nas costas no Cruzeiro. Eu não tenho dúvida disso e não acho um valor tão alto, não. 3 milhões de euros tá bem pago pra um atleta dessa idade, desse potencial e que já deu algumas garantias de que pode render até mais. Galera mandando aqui também, ó. O F Silva, alguma gafe cometida no casamento do Beckler, Quesadinha? Eu? Eu? O mais fácil seria você perguntar se eu deixei de cometer alguma gafe. Porque gafe é comigo, pô. Gafe é comigo. Ah, acho que eu me controlei bem. Acho que eu me controlei bem. Vocês ficam perguntando de mim sobre mim? Tem que perguntar pros outros, né? Vamos ver no Melhor Futebol do Mundo o debate que os caras vão falar. Fabiano Azevedo 10 mandou Fala, meu brother! Acha que o Lukaku seria uma boa pro Bayern se o Kane não vier? Cara, nem tá na pauta, né? Pra começo de conversa, o Lukaku nunca foi pauta. Eu acho que o Lukaku, antes da passagem do Chelsea, seria avaliado por todos como uma grande bomba no mercado. Entretanto, esse Lukaku não dá tantas garantias assim. Nessa temporada, ele teve seus bons momentos, mas, convenhamos, foi reserva, né? O Lautaro e o Dzeko eram os titulares da Inter de Milão. Eu acho que o Bayern tá avaliando os jogadores, além do Harry Kane, que é o alvo A, B e C. Inclusive, tem novidade sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas eu acho que o Bayern tá avaliando outros nomes. Se não for o Kane, talvez um nome um pouco mais novo até e que já tenha mais prospecção de crescimento do que o próprio Lukaku. O Lukaku é impressionante, mas ele deu uma estagnada e até mesmo perante ao mercado. Você não vê, por exemplo, o Real Madrid falar de Lukaku, você não vê os grandes clubes falarem de Lukaku. E pra falar bem a verdade, já tem a idade um pouco mais adiantada, já deveria ter virado mais do que ele virou. É complicado falar isso, porque ele já bateu campeão, campeão italiano, enfim, fez uma temporada até ok agora, mas eu acho que pro Bayern não seria bom negócio. Já que eu falei de Harry Kane, tem um vídeo dessa semana no canal, mas vou responder aqui uma galera que tá perguntando sobre ele, né? O Bruno Linhares fez duas perguntas. Acha que o Kane pode não ir para o Bayern por conta do Daniel Levy? E a outra, o Kane tem mais estilo do Bayern ou do Real Madrid? Nesse momento, as notícias que vêm da Inglaterra e tem novidade a cada dia, porque tá esquentando o negócio, parece, parece que o Bayern de Munique está conseguindo convencer Daniel Levy a vender o Kane. E também não é por dinheiro de pinga, né? Nós estamos falando de um montante que vai chegar na casa aí o próximo de 100 milhões de euros. Para um jogador de 29 anos, é um dinheiro muito bom. Para o Bayern é bom, porque vai trazer um dos melhores centro-avantes do mundo, um cara que dá garantias não só como centro-avante, mas também posicionalmente e fazendo várias funções. Inclusive, é um belíssimo passador, né? O cara de última bola no passe de assistência. E ele provou isso nas últimas temporadas, não só nessa. E é um cara que é um investimento certo. E para o Tottenham, para não deixar o cara sair de graça, 100 milhões de euros é um valor muito, muito interessante. Entretanto, tem toda essa conversa de convencimento ao Daniel Levy. Isso está sendo feito. Os dirigentes do Bayern viajaram nessa semana para conversar com o Daniel Levy. fizeram lá um almoço, segundo a imprensa da Alemanha. E parece que os caras estão conseguindo dobrar o Daniel Levy. Vamos ver se acontece. Vamos ver se acontece. É desejo do Harry Kane jogar no Bayern de Munique. Quanto ao encaixe, se ele tem mais estilo do Bayern ou do Real Madrid? É uma boa pergunta, porque ele tem lugar nos dois, né? Ele teria... Ih, rapaz, entrei aqui num negócio. Ele teria lugar nos dois. Entretanto, eu acho que ele tem mais o estilo do Bayern de Munique. No Real Madrid, a cobrança é muito grande, né? Você está muito em evidência e talvez o jogador sinta mais uma certa pressão. A imprensa espanhola, enfim. Tem todos os fatores que colocam mais pressão no atleta. Você vê que tem jogadores que fizeram sucesso em vários e vários lugares que não deram certo lá. Vamos pegar o inglês? O Michael Owen. Nunca foi o Michael Owen que se esperava no Real Madrid. Agora, o Bayern de Munique precisa desse cara. O Bayern de Munique está entregando para o Harry Kane a posição que era do seu principal jogador no clube, que é o Lewandowski, e que está carente disso. Ele vai ser o grande protagonista do ataque do Bayern de Munique. Então, eu acho que, nesse momento, o casamento Bayern e Harry Kane é mais perfeito do que seria um casamento Real Madrid e Harry Kane. Não que não daria certo no Real Madrid e não que não houvesse a necessidade. Mas fique com essa resposta. Delana Leonardo mandou aqui. Com as novelas de Harry Kane e Mbappé, qual foi a mais chata que você já viu durante o mercado? No geral, cara, a pergunta é difícil. Tem cada novela chata por aí. Mas, ó, aqui em Portugal teve a do Cavani no Benfica. Foi uma chatice, cara. Você ligava a TV e era só isso, só isso, só isso, só isso. Chata pra caramba. E aí, lembrando a do Neymar também, né? Do Sequeda, do Piquet. Foi chata também, do Paris Saint-Germain. E, pô, mas de uma certa forma foi interessante, mais interessante, porque o Beckler tava envolvido, então a gente ficou naquela expectativa e tal. Mas as novelas geralmente costumam ser bem chatas. Cleberson Paula, 81, mandou. O que você acha das cervejas alemãs? Erdinger, Paulaner, Francis Kanner, Hofbraun. Então, gosto de todas. E já tomei todas aqui no Gelada Conqueçada. Eu acho que, claro, vocês podem ter as suas preferidas. A Paulaner dentro da Erdinger e Francis Kanner é muito boa. A Hofbraun eu tenho um carinho especial, porque quando eu fui pra Oktoberfest, eu me instalei na tenda lá, porque tem várias tendas de cervejas lá, né? Eu me instalei na tenda da Hofbraun, então eu tenho um carinho pela cerveja. Mas todas elas são de qualidade. Vinícius Miranda Mano mandou. E o Tugão, 2023, 2024? Vai bem, vai bem. Vamos esperar finalizar a janela de transferências, porque muita coisa tá acontecendo, pra gente fazer um panorama do que eu acho que vai ser o campeonato, tá? Mas assim, sendo honesto, não vai sair muito daquilo, né? Porto, Benfica, Sporting, Braga e depois o pau vai comer lá embaixo, no meio e lá embaixo, pra ver quem desce, pra ver quem sobe, pra ver quem, enfim, fica na meiuca. Mas basicamente a gente vai ter que esperar, porque a janela tá sendo muito boa e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o reforço do Sporting aqui no Gelada Conqueçada, porque tem perguntas sobre isso. Teve vídeo nessa semana sobre o João Félix aqui no canal, né? E tem muita gente me mandando perguntas sobre isso, natural. O Gabriel Oliveira Seis mandou aqui. Fala, Queçada, você não acha o João Félix super estimado? Eu acho que não, cara. Eu acho que criou-se uma expectativa muito grande. Quando você cria a expectativa e a coisa não acontece, há sempre um questionamento. Mas o que é ser super estimado? Você acha que ele não joga tanto quanto a gente falava antes ou falava-se antes? Eu acho que ele joga, eu acho que o talento está lá. Eu vi o João Félix de perto, ele realmente é um jogador diferente. No trato com a bola, na habilidade, na inteligência dentro de campo, é um jogador diferente. Só que hoje futebol, e Cristiano Ronaldo já dizia isso, talento sem trabalho e foco não é nada. E me parece que falta um pouco de foco até pelas escolhas erradas do próprio João Félix. Falei bastante disso no vídeo que eu fiz sobre ele. Acho que ainda tem recuperação, 23 anos, com esse talento todo pode atingir ainda algo maior na carreira. E a expectativa é essa. Entretanto, a gente viu vários exemplos de jogadores com muito talento na história que, por falta de foco, por falta de senso de oportunidades, enfim, por em algum momento também se desvirtuar para algum outro lado, não daram certo. Vamos pegar um exemplo brasileiro, Alexandre Pato. Ou alguém acha aqui que o Pato não tinha talento. Escuta o Cafu falando sobre o Pato no início no Milan. E olha o que aconteceu. Será que o João Félix vai ser o Pato português? Fica a reflexão. Oi, Susper. Mandou o seguinte. Rapaz, que nome, hein? Se fosse no final do programa, não ia ler, não. Como a Bundesliga pode se tornar uma liga mais atraente comparando com a Premier League? Eu acho que para chegar ao nível de uma Premier League não vai rolar. Acho que tem muitas camadas, especialmente financeiras também, para que isso aconteça. E também é uma questão de língua, uma questão de tradição, uma questão de desenvolvimento no futebol, enfim. Mas eu acho que a Bundesliga poderia, de uma certa forma, levar mais nomes interessantes para lá. E quando eu digo interessantes, não é característica da liga, tá? E eu acho que isso pode até descaracterizar a liga. E muita gente nem gostaria que isso acontecesse, porque gosta da Bundesliga como um torneio mais raiz. Entretanto, se você traz as grandes estrelas, você consegue trazer as grandes atenções, né? Os players são os novos players, né? Ou seja, os jogadores são as coisas que hoje movimentam o futebol. Muita gente vai assistir o Miami, por exemplo, o Inter-Miami, para ver o Messi. O Al Nasser, para ver o Cristiano Ronaldo. Muita gente assiste o Paris Saint-Germain no Brasil para ver o Neymar, ou para ver o Messi na época. E assim vai, Mbappé, Haaland. Enquanto o futebol alemão não trouxer grandes caras midiáticos, é difícil você trazer as atenções. E sem as atenções, é difícil vender a liga para as televisões, é difícil trazer apoio financeiro de marketing. Ou seja, quem consegue equilibrar muito bem, isso é o Bayern de Munique, por ser o Bayern de Munique. Mas os outros todos, até mesmo o Borussia Dortmund, sofrem. Bruninho Futium, como sempre, mandando perguntas boas. Já respondi uma, hein? Você está com moral aqui no programa. Acha que o Bayern deveria mesmo dispensar o Mané? Pergunta do ano. Vamos entender a situação? Inclusive, acho que mais para frente eu vou gravar vídeo sobre isso, se o Mané for embora do Bayern. Quando o Mané chegou ao Bayern, eu falei e tinha a mesma convicção que era uma das maiores, se não a maior, contratação da história do Bayern, por tudo que ele já tinha vencido, pelo valor que chegava e também pela questão do envolvimento da torcida. E o primeiro ano deu errado. Agora, fica esse dilema. Será que vale insistir? Eu acho que o Mané tem qualidade para recuperar o bom futebol. O Mané não desaprendeu a jogar bola. O primeiro ano foi um ano desafiador, um ano num clube diferente, um ano que muita coisa aconteceu. Ele teve um problema sério de lesão que o tirou da Copa do Mundo. Isso mexe com a cabeça do jogador. Ele não conseguiu, na segunda metade da temporada, se recuperar. Teve um problema com o Sané no vestiário. Então, tudo, tudo, tudo que era para dar certo, deu errado. Eu daria mais um ano para o Mané. Entretanto, tem um problema de espaço e folha salarial. O Bayern de Munique paga o maior salário do elenco para o Mané. São 22 milhões de euros. Isso talvez gerou ali um problema dentro do Bayern de Munique. Inclusive, piadas internas, falando que o Bayern contratou o irmão do Mané e não o Mané e tal. Criou-se ali um clima complicado. E fora isso, em campo bola, você tem ali muitas opções para o setor. Você tem o Sané, você tem o Coman, você tem o Guinabre, o Murciala pode cair pela esquerda. Enfim, eu devo estar esquecendo de mais gente aqui. Mas tem muitas opções para o setor. O próprio Afonso Davis pode jogar um pouco mais adiantado dentro do campo, ocupando aquela função. Então, o meu medo é o Mané ficar e sobrar. Ou não ter tanto tempo assim. E aí é complicado, cara. Porque nem vai ser bom para o Bayern, por conta do salário, nem vai ser bom para o Mané. E o Arthur, daria mais um tempinho. Mais um aninho para o Mané. Mas tem todos esses fatores que precisam ser levados em consideração. Cerca e Matheus mandou aqui. Ainda há espaço para o romantismo no futebol moderno? Bom, se for um romantismo extremamente talentoso, claro que há. Olha o Messi, o que ele fez. Não foi romântico ver o Messi na Copa do Mundo? Olha o que o cara fez na Copa do Mundo aos 35, 36 anos. Tá maluco. Qualidade sempre vai ter espaço. É óbvio que, vamos pensar assim, num jogador que a gente achou que seria gigantesco e que acabou não tendo tanto espaço assim. Ou também não foi o que a gente esperava no futebol europeu. Paulo Henrique Ganso. É, intensidade, né? E é um cara com muito talento. Mas, meu, é muito difícil. Porque você vê o que o cara faz no Fluminense. Depende muito do treinador, depende muito do posicionamento, depende muito de vários fatores que fazem o cara evoluir, mesmo com o talento e, de repente, menos intensidade, pra render. Eu acho que o talento ainda é, ainda é o mais importante. Agora, o talento, sem o entendimento do que tá acontecendo hoje, é o problemático, né? Mas eu acho que há. Aliás, eu sou um romântico. Não posso defender o pragmatismo aqui. Andrade Marcos mandou. Real Madrid tá perdendo tempo com o Mbappé. Quem se encaixa melhor na função de carinho? Sim, verdade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na minha visão. O Mbappé tem quantos anos a mais pra queimar aí, pra ser o líder de um projeto, inclusive, de marketing, do que o Harry Kane? É outra coisa. Dá pra trazer o Mbappé mais pra frente, dá pra trazer o Harry Kane agora. Mas, em termos de bola, que eu entendi o que você quis dizer, sim. As características, o Harry Kane se encaixa melhor no que o Benzema fazia do que o Mbappé. Porque o Mbappé até porque quer jogar na esquerda, no lugar que hoje é ocupado do Vinícius Júnior. Vamos ver o que vai dar tudo isso aí. Entendi o que você quis dizer, mas trazer o Mbappé é importante pro Real Madrid. Até por conta do status do Real Madrid, da coisa galáctica, da torcida. Ter um cara com o Mbappé seria importante. Rodrigo Lopes, 18, mandou o seguinte. Olá, Queçada. Qual a sua equipe preferida em Portugal, na Europa, no Brasil? No Brasil, vocês já sabem, eu sou corintiano, né? Tô no Pocheto, tô no Pocheto. Já vamos falar do Corinthians aqui também. Em Portugal não posso ter, porque senão os caras brigam comigo aqui. E também nem quero ter, na verdade. Cara, eu sou muito bem tratado quando eu vou no Sporting, pela torcida do Sporting. Sou muito bem tratado pelo Porto. Quando eu vou e saio aqui falando com os portistas, tenho amigos esportinguistas, amigos portistas e sou muito bem tratado no Benfica. Eu torço muito pelo futebol português. Muito pelo futebol português. Porque eu vejo também o quanto as pessoas desvalorizam o futebol português. Agora, torcer aqui dentro, vamos lá. Vai ter a Supercopa agora, Porto e Benfica. Eu não vou torcer pra ninguém, meu irmão. Vou torcer pra ninguém. Vou torcer pro espetáculo. Essa é a verdade. Lucas Souza Godoy mandou o seguinte. Qual a melhor entrevista que você já fez? Um salve. Cara, tem muita coisa legal que eu fui conseguindo ter durante a carreira e que as coisas se proporcionaram pra isso. A mais emblemática delas foi na Zona Mista, ali com o Lucas Moura, depois do milagre de Amsterdã, né? Depois da virada, que ele chora ali e tal. Eu mostro o vídeo da narração do Jorge Igor. Essa talvez seja a mais famosa, que repercutiu mais ali em Zona Mista. Mas sentadinho, assim, teve vários. Cara, teve uma que eu fiz com o Pepe, que foi espetacular. Números excelentes no YouTube da TNT. A entrevista em si mostrou um lado do Pepe que muita gente não conhecia. Zagueirão do Porto. Aliás, um abraço pro Pepe, que é um cara muito de gente boa. Muito, muito de gente boa. Com o Jorge Jesus antes dele ir pro Brasil, lá na época do Sporting. Foi muito boa a entrevista. Eu fiz uma entrevista depois do 7x1 com o Felipão. Quando ele tava treinando o Guangzhou, da China, que foi excelente também. Enfim, eu tenho muitos momentos marcantes e especiais em termos de entrevistas. Eu sou um privilegiado nesse sentido. Vamos falar do Corinthians, vai. O próprio Lucas pergunta aqui. Acredita no timão pra ganhar a Sul-Americana? Um salve. Eu adoro o torcedor. Há uma semana, estavam me perguntando aqui. Há uma semana, diziam. E o nosso Corinthians? Vai cair. Meu Deus, o Luxemburgo tem que cair. Ih, Jesus. Dois jogos. Duas vitórias. Vamos ganhar a Sul-Americana. Acredita que vai ganhar. Tem outra aqui, ó. Com essas duas últimas vitórias, você acha que o timão agora engrena? Um salve. É. Vamos, vamos. Rapaz, ó, vou ser sincero com você. O Corinthians não tem um time ruim. Se você pegar os 11 jogadores, essa molecada que tem surgido, e é muito mérito do Luxemburgo, colocar esses moleques pra jogar, dar confiança pra eles. E aí, quanto o Corinthians já não fez de grana, ou faria se não tivesse uma diretoria tão ruim, né? Com essa molecada que ele tá jogando pra cima. O problema do Corinthians é que o Corinthians começou o ano com o trabalho de um jeito, pensando de uma forma, mudou, mudou errado, voltou, puxou pra cá, puxou pra lá, e o planejamento foi muito mal feito. É óbvio que você tem que ter uma limpa dos jogadores mais experientes, mas isso tem que ser feito no início da temporada. Não adianta você querer trocar o pneu com o carro andando e achar que vai agora nadar de braçada. Não acontece, cara. Não acontece. Volto a dizer aqui, desculpe o ceticismo, mas volto a dizer aqui, o Corinthians tem que brigar primeiro pra não cair. O que vier depois é lucro. Tem times mais fortes na sul-americana, acho que o São Paulo tá lá, inclusive. O São Paulo tá melhor que o Corinthians, vamos ser honestos. O Corinthians passado, a América Mineira agora na Copa do Brasil. O São Paulo é favorito pra ir pra final. Tudo acontece dentro de um clássico, enfim, tudo tem isso. Mas assim, cara, ser realista, são duas vitórias de 1 a 0, né? Foram duas de 1 a 0? Vamos segurar a emoção. Pacito a pacito, pacito a pacito. IRS 1401. Sabe que IRS aqui em Portugal é a receita, né? É o leão. Já me deu medo aqui o teu nome. Porque quando chega aí a carta pra gente pagar, rapaz... O IRS, seguinte. Qual a diferença entre jornalista e repórter? Abraço. Jornalista é a profissão, né? Repórter é a função. Você se forma em jornalismo e dentro do jornalismo você pode ter várias funções, inclusive dentro da comunicação. Não precisa necessariamente exercer a função dentro de um veículo de comunicação, dentro da reportagem. O repórter, ele é uma função dentro do jornalismo. Não sei se tá bem explicado. Você pode ser repórter de rádio, repórter de TV, repórter de... Ainda existe jornal. Repórter de revista. Enfim, repórter de muita coisa. Mas jornalista é o cara que se forma em jornalismo. Por exemplo, um assessor de imprensa normalmente é um jornalista. Eu, hoje, sou repórter esportivo. Sou jornalista e repórter esportivo e correspondente internacional e cachaceiro. Samuel Rosado. É isso? Rosado? Real Madrid mudou muito os padrões de contratação. A que você atribui isso? Menos dinheiro? Não só. Bom, eu acho que o Real Madrid não tem pai rico e percebeu que, para comprar os jogadores num preço acessível, eu tô falando, hoje em dia, 50, 60, 70 milhões de euros, você precisa buscar os caras nas canteiras. Precisa ter um trabalho de scouting muito bem feito. O Real Madrid tem feito isso com o Rodrigo, com o Vinícius, enfim, com o Camavinga, com o Chomani. Muito bem. Entretanto, eu acho que o Real Madrid também não identificou oportunidades no mercado ou ainda não se fez presente a questão dos galácticos, né? Eu acho que é uma mistura dos dois, porque há duas temporadas pagaria, o quê? 200 milhões para ter o Mbappé e tem dinheiro em caixa para isso. Portanto, eu acho que é uma mudança de comportamento, mas é também uma falta de talento no mercado para tal. O Bellingham, por exemplo, não foi um jogador barato. 100 milhões de euros. Todo mundo queria. O Real Madrid foi lá e, pau, pagou a vista. Não parcelou em 12 vezes sem juros, não, na Casas Bahia. Foi a vista. Não sei se foi a vista, mas enfim, tem dinheiro para isso, tem dinheiro em caixa para isso. FC Bayern Brasileiro, opa, molecada, vamos fazer a live lá, hein? Vamos fazer a live lá. City jogadores sul-americanos que dariam certo no bairro de Munique. Neymar. Tá bom pra você? Eu sei que é polêmico, cara. Mas eu acho que o Neymar daria certo sim. O problema do Bayern de Munique em relação a jogadores sul-americanos e nem faz um trabalho de scouting muito grande é que o Bayern prefere pescar os jogadores depois de uma passagem desses caras pela Europa para não levar o choque de realidade direto para a Baviera. Mas você tem exemplos na história do Bayern de jogadores sul-americanos que foram bem lá. Não vamos, brasileiros, o Elber, o Paulo Sérgio, enfim. Você pode pegar o Roque Santa Cruz, o próprio Pissarro. Você tem aí jogadores que fizeram sucesso. Mas acho que há essa restrição e deve ser uma filosofia já implementada há muito tempo de realmente esperar os caras espontarem na Europa para ir buscar. Agora, isso é riscado. Porque com a condição financeira do Bayern, você acaba pagando sempre mais caro. Ou você vai fazer o quê? Pescar no mercado alemão, que é o que o Bayern faz. Muito bem, por sinal. 1. Vou o Ney Mascherano mandou aqui. Sempre com a gente também. Qual será o destino do menino Ney? Manchester United, Chelsea, três pontinhos. Ou Paris Saint-Germain, né? Quem sabe? Cara, acho que ele vai ficar no PSG, tá? Acho que o Luiz Henrique vai bancar ele ficar lá. Vai tentar dar uma outra abordagem para o Neymar dentro da equipe. Eu acho que faz bem para ele o Luiz Henrique estar lá. Porque foi com ele, foi com o Luiz Henrique que o Neymar teve seu melhor momento no futebol europeu. Eu acho que ele vai ficar no Paris Saint-Germain. Eu gostaria muito de vê-lo na Premier League. Eu gostaria muito de vê-lo na Premier League. Não no Chelsea, porque o Chelsea está uma bagunça, mas nas mãos do Ten Hag. Mas eu acho que... Ou no Manchester City. Mas eu acho que o Neymar não... Não está para isso, entendeu? Acho que o Neymar agora vai ficar no Paris Saint-Germain. Tem contrato, se eu não estou enganado, até 2027. Com o Luiz Henrique chegando. Acho que vai ser por aí. Vou, Ney. Mário Cardinari. Um beijo lindo. Na lata. Ele mandou dois na latas, né? R10 ou Zidane? Zidane. Sem explicar, tá? Sem explicar o porquê. R9 ou CR7? O maior, maior CR7, maior. O melhor, Ronaldo. No auge, para mim foi o que mais encantou. Infelizmente, não teve a sequência suficiente por lesões e outros motivos também, né? O extracampo do Ronaldo era fortíssimo. Não conseguiu chegar... Não conseguiu chegar lá. E ele mandou mais uma. Sócrates ou Raí? Cara, boas perguntas, né? Assim, em termos de títulos, o Raí foi maior, né? Mesma lógica, mas o mais espetacular ali, né? O maestro no meio campo, o doutor, com aquela oito, dando calcanhar para cá, fatiada de calcanhar para lá. E eu vou de Sócrates. Duas perguntas que tem a ver com a Arábia Saudita aqui. Deixa eu até molhar o bico, hein? O Rafael Rabelo mandou o seguinte. Essa debandada de jogadores para o futebol árabe vai ter algum efeito significativo no futebol europeu? Já vai tendo. Já vai tendo. Primeiro, inflaciona ainda mais salários, inflaciona também compra de jogadores, porque quando você tira os jogadores daqui e põe em outro lugar, você cria um déficit no mercado, né? E quando você sobe o salário desses caras no nível que os árabes estão pagando, você automaticamente faz com o quê? Os empresários negociam em salários mais altos com os clubes europeus. E aí, a gente está pensando nos grandes clubes, mas eu estou pensando nos clubes em Portugal. A dificuldade que vai ter competindo com esse tipo de coisa. Então, já tem um efeito muito significativo. A gente está vendo notícias todo dia de algum jogador na mira de um clube árabe. E eles estão indo. Aos poucos, mas estão indo. Então, tem sim, Rafael. Tem sim. Agora, não quer dizer que a Liga Árabe vai ser a mais assistida do mundo. Não quer dizer nada nesse sentido. Quer dizer que o futebol europeu vai ter problema. Inclusive, o Seferin, que é o presidente da UEFA, deu uma declaração raivosa, dizendo que a Arábia não deveria fazer isso. Claro, defendendo seus próprios interesses. Porque aí, cada cachorro que lama essa caceta, é defendendo seus próprios interesses, dizendo que o futebol da Arábia precisa de treinadores, de infraestrutura, de investimentos nesse sentido, e não em jogadores para não dar errado. O ponto é que vai influenciar sim. O Gelinski, Bruno, mandou. Acha que o Newcastle vinga? Vejo com grandes chances por apostar em jovens e não medalhões. Parece que o projeto do Newcastle está sendo muito bem pensado. Muito bem pensado. Você tem toda a razão, né? Trouxe agora o Tonale, Bruno Guimarães e Joelinton no meio campo. Outras contratações também bem pontuais e específicas, sem trazer nomes do mainstream. Mas vai ter algum momento que os caras vão ter que desembolsar um escorpião aí para trazer uma cara para o projeto um pouco mais forte. Mas, por enquanto, está dando certo a estratégia. Os caras estão na Champions. Vamos ver que em grupo que os caras caem. E vamos ver se tem mais contratações nessa janela de transferências. Estou com você. O Newcastle está fazendo uma linha muito bem feita do que quer ser, né? Porque não é do dia para a noite. O Manchester City não conseguiu ser do dia para a noite, mesmo com todo o dinheiro do Catar. Vale para o dinheiro da Arábia Saudita, do Newcastle. César Tavares, 96. Deve ser português, pá. Deve ser português. Mas o cara mandou abraços de Salvador, na Bahia. O que o Sporting pode esperar do Victor Gjorkis? O Sporting, avançado sueco, que chegou agora, é português. Falou avançado, é português. Primeiro, pedi uma desculpa aí ao torcedor esportinguista, porque eu falo um pouco do Sporting no canal. Tem um motivo claro, né? O Sporting não avançou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Isso condicionou bastante. Mas vou falar mais, tá? E vou começar com o Gjorkis. Primeiro que é difícil falar o nome dele, né? Ele teve que ensinar lá nas redes sociais do Sporting, porque eu ainda tenho alguma dificuldade. Não sei se é Gjorkis ou Gjorkis. Mas, de qualquer maneira, atacante de 25 anos, vem do Conventry, que, assim, ele passou por alguns times na Inglaterra, o Swansea, o Brighton. E é um cara bem desconhecido, para falar bem a verdade. Entretanto, pelo valor que o Sporting pagou nele, 20 milhões mais 4 milhões em objetivos, somando aí 24 milhões de euros, é a maior contratação em termos financeiros da história do Sporting. Eu acho que os caras devem ter feito um baita estudo. O Rubem Amorim é um grande treinador e um projeto de grande treinador em termos futurísticos. Eu acho que os caras viram alguma coisa no Gjorkis que outras pessoas não viram. Pode ser uma bomba, como pode ser um grande fracasso pelo valor pago. Eu vi alguns lances, tá? Não acompanhei a carreira dele, seria aliviando da minha parte falar que acompanhei. E acho um jogador rápido, né? Para ter 1,87m, acho rápido. Acho que pode jogar na direita, na esquerda, não fica fixo dentro da área. Tem um arranque interessante, sabe fazer gol, mas é aquilo. Talvez é um tiro no nevoeiro. A gente não sabe muito bem onde é que vai pegar. Acredito eu que os responsáveis do Sporting saibam mais que a gente. Mas não é um nome conhecido. Vamos combinar. Gonzo Bravo 7 mandou. O que achas do Estádio do Dragão poder haver, mudar de nome para um patrocinador? O meu sotaque português é horroroso. Um abraço, Gonzo. Cara, acho ótimo, acho excelente. Não vai mudar o nome, vai ser Estádio do Dragão alguma coisa, muito provavelmente, porque o nome já está muito vinculado. Assim como, por exemplo, se mudar o nome do Estádio da Luz, o Naming Rights vai ser vinculado Estádio da Luz, não sei o quê, porque você não consegue desvincular o nome. Mas acho muito importante para os clubes, especialmente os clubes portugueses. É necessário encontrar outras fontes de receita para sobreviver no futebol. E o Naming Rights não é uma coisa nova, é uma coisa antiga e que tem muito para dar certo aqui em Portugal, porque é um dinheiro que o Porto precisa. O Porto precisa. O Benfica também precisa, o Sporting precisa, enfim. Eu acho que é uma coisa que grandes clubes fazem. Olha, como é que chama o nome do Estádio do Bayern, por exemplo. E outros exemplos aqui que eu posso dar, mas enfim. E que traz uma receita muito importante no final das contas. Pensando na dificuldade financeira do futebol português, o cara não dá nem para pensar. Tem que negociar, tem que fazer um bom negócio. Mas tem que negociar. E assim, vamos chamar de Estádio do Dragão, sei lá, XYZ. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar o preço do pão? Para que essa bobagem castiça, arcaica, não faz sentido mais, até porque a gente precisa entender que cada vez mais dinheiro é fundamental no futebol. Dudu Goldenstein aqui mandou... Aliás, um abraço para o Dudu, porque eu encontrei ele no Maccabi Haifa e Paris Saint-Germain, lá em Israel, nessa temporada. E ele estava com a bandeira do Botafogo, a gente até fez uma entrevista. Beijo, Dudu, depois encontrei o cara na Copa do Mundo, você também já está me seguindo, hein, Dudu? Pelo amor de Deus, hein? E ele me pagou uma cerveja, se eu não estou enganado. Então, Dudu, me segue mais, pode me seguir. Ele mandou... Maccabi começou a primeira fase da Champions com 4x0. Na fase de grupos, te espero com a bandeira do fogão. Cara, a probabilidade de eu voltar a fazer um jogo do Maccabi Haifa na minha vida é remotíssima. Primeiro porque eu estava ali com o Paris Saint-Germain, né? A Clara ainda não tinha se mudado para Paris e aí se justificava a minha ida. Mas eu não cubro os times gigantescos que justifiquem o envio de uma pessoa para a Haifa. Entendeu? Eu devo fazer o lado B da Liga dos Campeões, que me encanta também maravilhosamente. Então, abraço, Dudu. Espero que a gente se encontre em algum momento. Vamos ver, né? Se o Maccabi passar da fase de grupos. Tudo pode acontecer. E o Lucas Souza também mandou aqui uma mensagem para a gente encerrar o programa de hoje. Você e Fred se conhecem desde quando? Parecem ser muito próximos. Ah, Frederico. Velho, só porque eu dei um beijinho nele lá num vídeo que eu fiz no casamento, né? Um beijinho no rosto. Um beijinho no rosto. Até porque o Fred tem namorado e eu sou casado. Frederico, cara, é... Eu conheci ele em Manchester. Não conheci ele no Rio de Janeiro, no Brasil. Conheci ele em Manchester, quando ele se tornou correspondente do esporte interativo, então, em Manchester. E desde então a gente se odeia, velho. Aquilo lá é só fachada. Só fachada. É só para ganhar seguidor, é só para gerar like, é só para patrocínio. A gente se odeia, cara. Eu não posso ver aquele bigodudo na minha frente, que eu já tenho vontade de abraçá-lo. Ah, Frederico. Um beijo para o Frederico. Gosto muito do Fred e da esposa da esposa, namorada, que um dia vai ser esposa, Sarah, da família do Fred. E é um dos amigos que a vida me colocou no caminho. Aliás, vou convidar o Fred aqui brevemente para participar do Gelada com Quesada, porque teremos novidades aqui no Gelada com Quesada em breve, a partir da próxima temporada. Estou esperando para contar para vocês, mas já fazendo aquele tradicional suspense. Beijo no coração de todo mundo. Vamos que vamos, porque o final de semana, só no sapatinho está começando. Tchau.